Alô, tem alguém aí? Gente, estou feliz demais com essa nova tour, comemorando os 20 anos de história dos travessos. Feliz demais em estar de volta, feliz demais em estar com vocês. Parceiro, essa tour será demais. É muito bom estarmos juntos. É, realmente vai ser demais. Eu já estou até me divertindo. São 20 anos de muitas histórias, realizações e conquistas. Bom, pessoal, agora eu acho que está pronto. Será que está? Está na hora já. Nossa, que louco. Nossa, que louco. Nossa, que louco. Nossa, que louco. E aí, galera! Porto Alegre! Vem! Vem! Assim! Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Demorou! Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou Que o passado não foi tão ruim Nosso amor do destino selou Vem pra mim, vem pra mim Vai! Deixa minha morte e a minha morte No meu bem A minha força louca e a minha morte Tá me enlouquecendo E eu tô querendo Deixa minha morte e a minha morte No meu sede Eu tô querendo Deixa minha morte e a minha morte No meu sede E eu tô querendo Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha É poder te amar gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor do destino selou Solta a voz e todo mundo canta assim Se é isso que a gente quer 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 Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que eu tô querendo Que gosto faz barulho Os Travessos é uma banda que Sempre foi no No contrário do que tá rolando Tipo, quando a gente quis Fazer pagode Igual todo mundo fazia A gente não rolou Mas foi o que deu uma identidade Pra gente Essa mistura De black com samba e tal E aí Hoje a gente transita nisso tranquilo A gente tira essa onda E virou uma característica Virou uma marca dos Travessos Falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso não Alguém que só te ama não Faz amar como eu te amo Até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução não Brincar com quem te gosta assim é covardinha Faz bem só pro seu egg Mal pro coração Faz bem e faz mal Faz bem e faz mal Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que só teu chão Teu corpo seguro Eu vejo tudo lindo e você não vê Você não vê Você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração É quem diz Eu aceito todas as suas crises E vejo que acredito no que você diz Qual escandaz a gente ama Eu sou feliz Feliz Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Vestido Não sei o que é que falta Pra essa falta ser Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso não Alguém que só não te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução não Brincar com quem te gosta assim é covarde Mas vem só pro seu ego Sou cabalhão 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 Olha o swing Vocês, vocês Vocês Parece que às vezes digo de mentir Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, tô muito seguro Eu vejo tudo isso e você não tem Funcione de mentir Eu sei que às vezes digo de mentir Eu sei que às vezes digo de mentir Eu vejo tudo isso e eu vou ter Eu sou o homem mais feliz Quando te acerto de mentir Quanto a gente ama, eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Quanto a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quanto a gente ama Quanto a gente ama, eu sou feliz Quanto a gente ama, eu sou feliz Tá lindo? Quanto a gente ama, eu sou feliz 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 Mas te deixar Que eu não quero mais Viver sozinho Sem você Nada fica pra depois Nada fica pra depois Solta a voz aí! Quero um dia pra nós dois Vou fazer você gostar Quando a gente se encontrar E até o sol raiar Não vou mais querer parar Vou fazer você gostar Quando a gente se encontrar E até o sol raiar Não vou mais querer parar Olha só, eu sei por quanto tempo Esperei por esse dia Quem diria agora É só você e eu Sempre sonhei com um beijo Deu esse teu jeito Me arrepia E tudo pode acontecer Só me desce no meu corpo Mexe, mexe Com tão pouco Fico hipnotizado Só você me deixa louco Você quer? Quero em dobro Vai na fé Faz teu jogo Feito bobo Vou te obedecer Me dá a sua mão Deixa acontecer Nessa escuridão Ninguém pode nos ver Esquece a razão Sente o meu querer Vai Você nunca vai me esquecer Pode crer Hoje eu vou fazer Você virar Vou fazer Você gostar Vou fazer Você pedir mais pra mim Toda hora Quando eu swing Você virar Vou fazer Você gostar Vou fazer Você pedir mais pra mim Toda hora Olha só Eu sei por quanto tempo Esperei por esse dia Quem diria agora Só você e eu Você me assorbe Com o beijo teu Esse teu jeito Me arrepia Tudo pode acontecer Só me desce no meu corpo Mexe, mexe Com tão pouco Fico hipnotizado Só você me deixa louco Você quer? Quero em dobro Vai na fé Faz teu jogo Feito bobo Vou te obedecer Me dá a sua mão Deixa acontecer Nessa escuridão Ninguém pode nos ver Esquece a razão Sente o meu querer Vai Você nunca Vai me esquecer Pode crer Hoje eu vou fazer Você virar Vou fazer Você gostar Vou fazer Você pedir mais pra mim Mais toda hora Você virar Vou fazer Você gostar Vou fazer Você pedir mais pra mim Mais pra mim Hoje eu vou fazer Você virar Vou fazer Você gostar Vou fazer Você pedir mais pra mim Mais toda hora Toda hora Você virar Vou fazer Você virar Vou fazer Você gostar Você pedir mais pra mim Mais toda hora Os Travessas é um grupo bem ativo E o fato de todos nós participarmos É bastante da parte de produção do grupo Fora os vocalistas Eu acredito que não é uma coisa muito mecânica Eu acho que isso faz um grande diferencial dos Travessas Edmilson Palma da mão, palma da mão Tudo isso pra dizer que eu tava com saudade de vocês Tô com saudade de você Vê se liga, quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entra nessa de tenda Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos de uma boa Vai! É quando estamos de uma boa Esse lance de brigar não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se distrai se tem os carinhos É melhor você voltar pro nosso ninho Vai! E quando a emoção acertar E a emoção acertar O tempo é o que eu vou lá O tempo é o que eu vou lá Apoixam assim o tempo Apoixam assim o tempo O tempo é o que eu vou lá O tempo é o que eu vou lá E a emoção de viver Faz a gente continuar Realizar nossa felicidade É isso, vem! Tô com saudade de você Vem se ligar, quero te ver Sei que também quero encontrar Não entra nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer Quando estamos numa boa Canta aí! Esse lance de brincar não faz sentido, não É melhor você ficar de bem comigo Com os travessos Meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso rio Quando a paixão acender Quando a paixão acender Se deseja um prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Tô com saudade de você Vê se ligar, quero te ver Vê se ligar, quero te ver Alô! 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 Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Vai! Mande um sinal Mande um sinal Repite, mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Alô! 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 Procura-se alguém Que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Alô! 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 Mr. Dan! Vou contar uma parada pra vocês Daniel sempre trabalhou com a gente Sempre tocou nos travessos Sempre trabalhou junto comigo E no dia da gravação do DVD dos travessos Ele teve o primeiro show da carreira dele Como Amsterdã Por isso, ele não participou daquele DVD. Mas vocês querem saber o que tem de interessante nisso? É que o primeiro show da carreira dele foi onde? Aqui em Porto Alegre. Então ele não tava aquele dia com a gente pra tá fazendo show aqui pra vocês. Então hoje ele não podia faltar. Amsterdã! Obrigado! Eu amo vocês. Eu amo vocês todos. Obrigado, gente. Eu amo você. Eu amo você. Então vamos. Eu amo. Obrigado! Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Vai! Volta pra mim É teu que é Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo o que preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero ouvir Hoje eu vou me dar seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não resistir Quero explorar Essa bondade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Lágrimas de felicidade Quero sonhar Quero sonhar Quero sonhar Com o amor De verdade Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir Quero viver Não dá mais pra fingir Quero ser tudo o que preciso Volta pra mim Não dá mais pra fingir Eu quero ouvir Hoje eu vou me dar o seu amor Quero sorrir E o meu sorriso não resistir Quero explorar Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Com o amor De verdade Quero sorrir Meu sorriso não resistir Quero explorar Essa vontade de viver Quero chorar Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sonhar Quero sonhar Quem de nós fugiu Lágrimas de felicidade Se for brincadeira Se for brincadeira Pediu pra mim Pediu pra dar Dar o tempo Eu não quis acreditar Eu não quis acreditar Eu não quis acreditar Nem por um momento Sem otimismo Tá Existe Sentimento Sem comigo Em 2006 no outro e essa união acho que com certeza trouxe essa longevidade que a banda tem até hoje. A gente passou por muitos momentos em que a gente precisou se provar realmente, não só em todos os sentidos, mas acima de tudo na nossa musicalidade. Em 2011 a gente finalmente botou a mão sobre o trabalho musical dos Travessos, a parte musical da carreira dos Travessos e produzimos e gravamos e arranjamos um disco onde a música é dividido, se tornou carro chefe e explodiu no Brasil inteiro. Tô cansado de viver um show, tô cansado de correr atrás, mentir e egoísmo pra mim não dá mais, vou ser sempre cheia de mistério, nunca leva o que eu falo a sério, se esconde de correr atrás das loucuras que faz. E eu sou sempre o culpado, pago caro sem a chance de me defender, nunca tento entender, pensa somente em você, vai cuidando da sua vida. E os seus interesses vêm em primeiro lugar, mas se eu te encontro e te deixo pra lá, diz que muda pra me impressionar. Canta aí! Chega a madrugada, eu repor e toca, mas eu não atento, mas de mim é bom, só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito, mas nem quem é você, né? Eu fico dividido com a nossa carreira. Eu fico dividido com a nossa carreira. Acordo em lance e pé, meu coração me paga. Suas atitudes me fazem pensar, será que vale a pena eu te perdoar? Não vai morrer, só vem. Vai dar pra ver sem mudar, ô, chega a madrugada, chega a madrugada, o telefone toca, mas eu não atento, bate em mim é bom, só que eu tenho medo de me arrepender. Já não sei direito mais, nem quem é você Eu fico dividido Você vai levar, você vai levar Você vai levar, suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te ver doar? Vou resolver, vai dar pra ver Você não dá E eu sou sempre o culpador Um pago caro sem a chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada, o telefone toca Mas se eu não atento, bate em minha voz Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito mais, nem quem é você Eu fico dividido, você vai levar Traga a abundância, pele e coração de mar Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver, vai dar pra ver você Vou resolver, vou resolver, vai dar pra ver você Eu resolver, vai dar pra ver você Ah, de repente, vai dar pra ver você Ah, de repente, vai levar teура Ah, de repente, vão levar te hunger Eu amo essa banda, porra! Vai, sem chorinho agora, hein? Não tem jeito, vem me dar um beijo, você sabe provocar Eu te quero e não é segredo, todo mundo sabe onde isso vai parar É só tocar em você, pro bicho pegar, pra acontecer tudo que a gente tem direito Não pode crer, deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Tudo se tudo termina tão perfeito E a gente encosta um no outro quarto inteiro, pega fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo A gente encosta um no outro quarto inteiro, pega fogo Pegando fogo, pegando fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo É assim Sempre que eu te vejo, não tem jeito Vem me dar um beijo, você sabe provocar Eu te quero e não é segredo, todo mundo sabe onde isso vai parar É só tocar em você, pro bicho pegar, pra acontecer tudo que a gente tem direito Não pode crer, deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Com você, tudo termina tão perfeito A gente encosta um no outro quarto inteiro, pega fogo Pegando fogo, pegando fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo Tudo de novo, tudo de novo A gente encosta um no outro quarto inteiro, pega fogo Pegando fogo, pegando fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo Você me incendeia de várias maneiras E o que der na beira vai só pra me provocar Só pra me provocar, só pra me provocar Só pra me provocar, vai provocar E essa noite o beijo vai pegar A gente encosta um no outro quarto inteiro, pegando fogo Pegando fogo, pegando fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo Tudo de novo, tudo de novo A gente encosta um no outro quarto inteiro, pegando fogo Você não cansa, eu não me canso e aí tudo de novo Quem gostou faz barulho Ah, ela sabe me provocar Sabe demais Eu sei que você gosta de provocar E também sei que basta você chamar Que eu vou correndo Você me tem nas mãos e eu não aguento Não ter você pra mim Você já sabe que eu gosto de você Minha maldade não me deixa fazer Tudo que eu quero Juro que vai ser bom Eu te veneno Basta dizer que sim Você tem tudo o que eu preciso Esse teu sorriso deixa um dia mais lindo Quando você chega e me abraça Eu me derramo E perco a falar Meio sem jeito Você me provoca, arrepio Quando chega e fala coisas no meu ouvido Teu perfume na minha roupa Eu dou sentido Quero só voltar Fica comigo Você me deixa louco Você sabe me provocar Se eu te pego ninguém sabe onde vai parar Você me deixa louco Você sabe me provocar Se eu te pego ninguém sabe onde vai parar Eu sei que você gosta de provocar E também sei que basta você chamar Que eu vou comendo Você me tem nas mãos e eu não aguento Não ter você pra mim Você já sabe que eu gosto de você E é maldade não me deixa fazer Tudo que eu quero Juro que vai ser bom Eu te veneno Basta dizer que sim Você tem tudo o que eu preciso Esse teu sorriso deixa um dia mais lindo Quando você chega e me abraça Eu me derretou E pego a falar Eu tenho sem jeito Você me provoca, arrepio Quando chega e fala coisas no meu ouvido Seu perfume na minha roupa Eu tô sentindo Quero sua boca Fica comigo Você me deixa louco Você sabe me provocar Você sabe me provocar Ninguém sabe onde vai parar Você me deixa louco Você sabe me provocar Você me deixa louco Você sabe me provocar Você sabe me provocar Ninguém sabe onde vai parar Você sabe me provocar Você sabe me provocar Ninguém sabe onde vai parar Eu sei que você gosta de provocar E também sei que basta você chamar Que eu vou correndo Você me tem nas mãos Eu não aguento Não ter você pra mim Foram quase 10 anos que eu fiquei longe da rapaziada Longe do grupo E cara, senti a falta, senti a saudade Disso que tá acontecendo hoje E não tem nada mais gratificante do que ver A galera olhando pro palco Vendo nossos cinco juntos ali Meio que, caramba, não acredito que isso tá acontecendo Porque muita gente A gente tinha um público infantil muito grande Que curtia os travessos E na época que começou a poder ir pras baladas Pra ver o show Foi a época em que a gente se distanciou E essa volta hoje Essa galera vem com força nos shows E a gente fica muito feliz Durante todo esse tempo também Eu construí uma carreira solo Muito legal Em que eu peguei todas essas músicas E trouxe aqui pra dentro dos travessos E tudo virou os travessos agora E a hora que a gente canta essa parte no show Cara, é muito legal É uma parte do show que a gente preparou pra vocês Quando sai pra me divertir Lá vem você, quer me discutir Eu não posso ir lá pra um lugar Que só você achar que quero te provocar O que a gente tinha já passou Desde que era pra dar Só que você não notou Minha vida tem que continuar Sua também, então sai pra lá Minha paciência tem limites Tem limites Meu pé não é lugar de ninguém Eu não tô de brincadeira Me segue, me segura sexta-feira Você foi muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira E sete segundos pra sexta-feira Você foi muito baladeira Vem, sempre reclamou de quem? Sempre reclamou de mim Fez questão de difamar Fez minha fama por aí Agora vou aproveitar Foi você que quis assim Não adianta reclamar Quando vão falar de mim Eu te falo da besteira Porque eu não tô de brincadeira E sete segundos pra sexta-feira Você foi muito baladeira Vai, para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira E sete segundos pra sexta-feira Você foi muito baladeira Passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse Me arrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou O que o amor num time Ela acreditava ver Vazilou Vazilou Devionou Eセ2017 Eu sei que um dia Me entreguei de cor inteira e vendo assim Você diz outra vez O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu sei que um dia Você vai chegar pedindo Pra voltar Sinto muita tarde Farta a mente inteira Outra em seu lugar Lula Lula A vida inteira Vai dar aquele papo? Ah, gente Vou te dar um papo, Bruno Acorda, Rodrigo Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não presta? Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alentar Sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Tenho medo de não conseguir Inventa qualquer desculpa Mas com essa maluca você não vai ter paz Não, não Negrão Mas eu já tô envolvido Tô curtindo demais Tá curtindo o que? Todo mundo falando da sua vida Não, não Talvez se você me respeite Ou a gente bate pra brincar O som quer São só palavras de amigo Não quero contigo me aborrecer Não, não Tá com orgulho perido Pois aquele dia ela não quis você Então, tá Não queria mais eu ter que falar Todo mundo já cansou de brincar Com aquela que você quis amar Parar Então, tá Mas é triste Mas eu vou te entender Porque eu nunca duvidei que você Deixa quieto até eu vou te esquecer Todo mundo cantando pra ele diz Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Na palma da mão Que eu quero ver Vai! 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 Ei! Tá lindo! Ei! Ei! Vem! Os travessos vinte anos Assim! Vem comigo, vai! Quando a gente se encontra Tu vai ser tão perfeito Que eu vou aliviar Espeto no meu peito Que vontade não dá mais Se o telefone a volta Gire aqui perpétuo Que? Que eu vou aliviar Espeto no meu peito Que vontade não dá mais Te falar no telefone Misteirinhas pra me provocar Quando eu te pego Cê tá perdido Vai se arrepender De um dia ter me tirado Do meu lugar Oh! Peço por favor Não se apaixone Pois não sou aquele homem Que um dia o seu pai sonhou Eu só tenho cara de santinho Sei que faço com gentinho Coitada de quem agredito Vai, 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 vai! Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho De vida no ar Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar Eu prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho De vida no ar Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar Uh! 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 Muito bom estar aqui com vocês Vestejando Nossos 20 anos de carreira Quem sabe o outro dia A gente possa se encontrar Uh! Uh! É o seguinte É o seguinte É assim Vai! Quem tá feliz Bate na palma da mão Vem! 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 Ei! Lido! Isso foi um pouco do que aconteceu Durante esses 10 anos Obrigado pelo carinho Talvez seja tarde Mas a realidade É que eu tô com saudade Preciso te ver Vem para o meu mundo E vem cada segundo Que o meu amor Por eu andei pra você Talvez seja cedo Pra eu perder o medo Contar o meu segredo Te amo demais E esse amor batado Me faz desesperado Te quero do meu lado Sem olhar pra trás Pode ser difícil de acreditar Mas pra mim também Foi uma grande surpresa O amor chegou assim Sem me avisar E tomou meu coração Sem pé de licença Você tem tudo o que eu quero Para sempre Vai ver que quando é Dividadas Vem te sentir Quando eu te encontrar Vou deixar o amor falar E o seu coração Com certeza Vai escutar Vem o tempo Para, para, para Quando estamos juntos Pode crer E se acontece Cara a cara Impossível te esquecer Só é possível Com você Quem é 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 você Talvez seja tarde Mas a realidade Eu tô com saudade Preciso de ver Vem para o meu mundo Vem ver cada segundo Que o meu amor é puro E eu bato pra você Talvez seja cedo Pra eu perder o medo Contar o meu segredo Te amo demais E esse amor guardado Me faz desesperado Te quero do meu lado Sem olhar pra trás Pode ser difícil de acreditar Mas pra mim também Foi uma grande surpresa O amor chegou assim Sem me avisar E tomou meu coração Sem pé de licença Você tem tudo o que eu quero Para sempre Vai ver que quando é De verdade a gente sente Quando eu te encontrar Vou deixar o amor falar E o seu coração Com certeza vai escutar Ver que o tempo vai parar Quando estamos juntos Pode crer E se acontece Para, 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 para Impossível de esquecer Só é bom se for com você 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 De novo esse papo em você Rodrigo, eu não aguento mais É, vamos ver esse papo aqui Todo aquele amor parece que foi embora Tá tudo tão diferente Não foi minha intenção, mas você pisou na bola Quebrou o clima entre a gente Tente me entender, compreender Nunca faria nada pra te ver sofrer Pois é, mas você fez lembrar daquela vez Quando eu te peguei falando com a sua ex Amor, esquece tudo aquilo Eu sempre fui um vacilo da minha parte Tá bom, mas vou ficar de olho E se fizer de novo, cê já sabe Agora vem, o passado a gente deixa pra trás Pra trás Mas pensa bem, e se zoar de novo não vai me ter mais Não vai ter mais Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jogo Nosso perfeito tem perfeito, mas você tem melhor de mim A gente é fogo, tudo nosso jogo A gente é fogo, tudo nosso jogo Não vai ter mais E se zoar de novo não vai me ter mais Você é fogo, sabe esse jogo Me deixa louca com esse jeito Eu sempre tenho perfeito, mas você tem melhor de mim A gente é fogo, tudo nosso jogo A gente é fogo, tudo nosso jogo Tudo é perfeito até os tempos, mas a gente se dá bem assim Ouviu o papo Ouviu o Rodrigo Ouviu o Felipe Obrigado gente E aí, os caras me deram essa moral também Desde o dia que eu entrei nos travessas Os caras me deram a liberdade de mostrar também o meu lado musical E o meu lado compositor Isso a gente traz pra dentro do nosso show hoje Com muita alegria Mostrando pra galera as músicas que a gente fez Com muito carinho Que os nossos amigos gravaram É uma parte do show muito legal Onde o público se surpreende Ao saber que a gente compôs as músicas que eles gostam Nas vozes dos nossos amigos É uma parte do show bem bacana Essa música foi gravada pelo grupo Exalta Samba E é mais ou menos assim Impossível entender O que fiz eu já nem sei mais E aí? Felipe Duarte, Rafael Brito E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu, doeu Toda vez Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei Te esquecer Eu já tentei Conformar E em outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em teus braços Quis morar E eu não sei onde foi Que eu errei Ei, 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 ei Essa próxima canção De minha autoria foi gravada pelo Misterdã Pelos travessos Pelo Tiaguinho O nome dela é Até Ver Você O que eu vi em você? Não sei, eu tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez em mim Sei mais por onde andou Que você demorou pra aparecer Não vou deixar você pensar em dizer Que precisa ir embora mais daqui Se não sai, vai que eu te quero demais É meu coração que implora Não vai se arrepender, eu vou fazer valer Se eu te digo, fica comigo Você fez eu voltar a sorrir Quem tá feliz, quem tá assim E agora quem diz que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Ah, 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 ah Imaginando, será que é amor? Sei de cor teus detalhes, teu jeito Teu esmalte, a cor do teu cabelo Será o quê? Será que é amor? Tô me perguntando se é verdade O que é esse estranho sentimento? Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente mesmo Se sentir o gosto do desejo, então não há razão O quê? Pra tentar fugir, querer mentir pro... Olha o suíço! Vou dar pra ela, eu sou o meu pé Vou me perguntar, eu sou o meu pé Sem medo de dizer que eu quero Vem brigar pra você Pra você Então vem Sem medo de dizer que eu quero Me entregar Eu quero Me entregar Todo dia me pego te olhando E o teu beijo fico imaginando Será que é amor? Amor Hora de homenagear Alguns parceiros que gravaram músicas Que eu compulso também Vem Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balanda Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na dela Que fica na dela Sabe seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Isso é um perigo Só que agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade Tô morrendo de vontade de te olhar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente sem contar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer Vai O jeito é Dar uma fugidinha com você Dar uma fugida com você Saber o que vai acontecer Primeira gente Depois a gente vê Dar uma fugidinha com você Dar uma fugida com você Saber o que vai acontecer Primeira gente Depois a gente vê Vai 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 A fugidinha vai Oh Ah Michel Tenor Exalta a samba Tudo nosso Oh Oh Essa aqui Foi gravada Por um parceiro meu da Bahia Léo Santana E também Pelo dia É assim Leite condensado Meu amigo falou que é bom Quero pegar também Desculpa falar desse jeito Mas só de pegar não conto pra ninguém Sei que você gosta de negão Quero pegar também Não adianta se fazer de ser reconhecente Mas não vem que não tem De olhar Olha 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 Me dá calor Não olha Não olha se pra mim Eu sei que você gosta quando Vai 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 Pode me usar Pode ficar à vontade Pode brincar do que quiser Comigo Quanto pareça É Leite condensado Eu não Fico não Me fale Não Eu não aceito Não Só quero ouvir Não pare Não Me fale Não Não Me fale Eu não aceito Não Só quero ouvir Não Pare Não Essa Eu fiz Dedicada A todos os amigos Abraça o seu amigo E canta pra ele Um sentimento natural Que acontece com o razão É Deus A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando Lágrimas É a luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, por quê? A vida é a luz na escuridão, é se dar sem esperar Nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, senta ali pra estender a mão E maior valor não há, é como o irmão pro alto Lá, 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 lá Amizade é tudo, amizade é tudo, vai Obrigado! Essa tour, 20 anos dos travessos, veio encheada de emoções E uma das lembranças que a gente tem do nosso amigo Fábio é lembrar dele de uma boa forma, fazer essa comemoração no show, no meio do show, que todo mundo curte e assim, Ele foi um cara muito importante pra banda, que era um cara já à frente, ele já produzia Ele já tinha ensinado a cantar, ele, inclusive um dos últimos discos, antes do Rodrigo sair da banda, eles produziram juntos O que o Rodrigo vem fazendo hoje com produção, o Fábio já fazia isso lá atrás e era um cara super à frente, assim, pra gente fazer uma homenagem pra ele é gratificante demais Porque ele faz parte dessa história aqui, ó, TVS 20 anos Fabinho Melo São 20 anos, ele com certeza faz muita falta pra gente, então vamos fazer uma homenagem bem bonita pra ele Solta a voz, vem Hoje um casal me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom, tempo do nosso amor Eu em você Eu em você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Já não aguento mais Já não aguento mais Ficar sem te ver Lá fora a chuva cai E No mesmo coração Já não aguento mais Ficar sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco, o íris vai estar Toda a paz do nosso amor Eu vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco, o íris vai estar Toda a paz A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu te quero também Não importa aonde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou A distância não irá A distância não irá Seguir a separar Pois você me quer E eu te quero também Não importa aonde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Tanto tempo longe Tanto tempo sem se ver Eu sei Faz o que? 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 Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Eu sei Faz doer Mas não fique livre de amor Meu amor voltado E todo meu coração te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu me perco também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer Eu me perco também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Obrigado Fabinho Melo Vem você tão assim, tão despreocupada Superou o nosso fim Nem comenta nada Deu pra ver pra você Não foi tão difícil Sim Quando eu terminei Estava apaixonada Minha atitude pra você Foi precipitada Vem você contra alguém Machucou demais Você pediu uma explicação Disse pra mim que nunca entendeu Porque tem um fim na nossa relação Agora que passou Agora que passou Vou explicar o que aconteceu Teu telefone toca Onde eu atendi De repente ouvi Uma voz Como isso podia acontecer Não era eu que te ligava Te empatrucada Quantas vezes pensei em me atender Mas eu te amava Eu te amava em você Mas agora vejo o tempo que eu perdi Por alguém que me enganava A troco de nada A troco de nada Nem você bem assim Tão despreocupada Superou o nosso fim Nem comenta nada Deu pra ver pra você Não foi tão difícil assim Quando eu terminei Estava apaixonada Minha atitude pra você Foi precipitada Ver você como outro alguém Machucou demais Sem mim Você pediu uma explicação Disse pra mim que nunca entendeu Porque tem um fim na nossa relação Agora que passou Vou te explicar o que aconteceu Seu telefone tocou Eu atendi De repente ouvi Uma voz Oi amor Estou aqui Como isso pode acontecer Não era eu que te ligava De madrugada Por muitas vezes pensei em atender Mas eu te amava Eu te amava em você Mas agora vejo o tempo que eu perdi Por alguém que me enganava A troco de nada Seu telefone tocou Eu atendi De repente ouvi Seu telefone tocou Eu atendi Seu telefone tocou A troco de nada Obrigado 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 Só os planos Do dia pra noite Eu atendi Eu atendi Eu atendi Eu atendi O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu O seu ponto seguro, do seu coração o dano sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu Todo dia mau, não enxerga para quem merece todo dia bom também Irracional, dizer que quero te ver mais feliz nos braços contra alguém Eu sou pra te ver, arrogante, mas precisa estar distante pra você olhar Pra trás e receber O seu ponto seguro, do seu coração o dano sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu O seu ponto seguro, do seu coração sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu Só meu Só meu Só meu Só meu O abraço mais sincero O abraço mais sincero O abraço mais sincero Obrigado, gente Vai ser muito bom Eternizar esse momento Os 20 anos da nossa carreira Obrigado 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 Queria que vocês dessem uma salva de palmas A toda a nossa banda Uma salva de palmas Rodrigão Uma salva de palmas Edmilson Uma salva de palmas Chorão Uma salva de palmas Felipe Duarte Obrigado Uma salva de palmas Rodrigão Rodrigão Muito obrigado Vem assim Eu, 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 eu 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 E o ponto seguro O dono do seu coração Eu, 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 eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu Obrigado, gente! Vai! Adivinha o que eu quero com você Quero medo, meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós não tá faltando acontecer Adivinha o que? Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Rola essa canção que eu te fiz No meu coração que eu te fiz Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso te dar Hoje eu sou tão feliz Se você quiser vem me diz E deixa Porto Alegre saber Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Vem do balanço, deixa na peça E chega pra cá Vai, vai! Te namorar, te conquistar Obrigado, Porto Alegre Por todo esse carinho Essa música que mais espelha Esses 20 anos Obrigado! Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Que vejo nos meus sonhos Tão carinho Solta a voz aí! Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá tudo errado E deixa logo ser seu namorado O resto de China é quem diz Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão no refrão e diz O que é que eu sou de Irmã? Sou irmã, sou irmã Que que é isso? O que é que eu sou de Irmã? Que que é isso? O que é que eu sou de Irmã? Tá lindo! Sou irmão, sou amor Tá tão lindo Quero ver você tão triste assim Sou irmã que eu sou de Irmã Sou irmão, coração Tá gravando Não quero ver você tão triste assim Obrigado, gente, pelo carinho Deus abençoe a todos vocês O processo dos 20 anos Só que eu Quem gostou faz barulho! O processo dos 20 anos Obrigado, gente Obrigado, Porto Alegre!